E abrindo a nossa temporada de inverno, friozinho, dia dos namorados chegando que vem a cabeça fundir. Mas nada daquele, pacotinho comprado não. A gente vai fazer uma receita verdadeira aqui ó, nas minhas panelas iChef. Pra começar, nós vamos saborizar o vinho com vários ingredientes gostosos. É só colocar tudo na panela, escolha as ervas que você mais gosta, alho, cebola, pra ficar bem saboroso. Enquanto isso, nós vamos ralando o queijo. Fiz aqui uma seleção de gruyère, gouda e parmesão. Vinho saborizado, olha o aroma, o sabor, gente, fica delicioso. Só passar na peneira e ir adicionando aos poucos o queijo. Mexa sempre pra ficar um creme bem homogêneo, desse jeitinho aqui. Olha que cremosidade. Aí é só chamar o seu amor e curtir.